Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Floresta, Pernambuco, onde inaugura mais uma etapa do programa de integração do Rio São Francisco. Ele chegou agora há pouco à estação onde acionou o dispositivo que dá início ao processo de bombeamento do eixo leste do programa. Essa nova estação de bombeamento vai permitir o avanço de água por mais de 60 quilômetros no sertão nordestino. E de floresta, o presidente Michel Temer segue ainda hoje para a Serra Talhada, também em Pernambuco, para a inauguração do novo prédio do campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O repórter José Luiz Filho está lá e tem as informações. Aqui em Serra Talhada, o presidente Michel Temer vai participar da inauguração do novo prédio do campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O presidente estará acompanhado pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, e também vai assinar dois termos de liberação de recursos, um deles no valor de R$ 91,8 milhões, destinados a estados e municípios para a complementação do piso salarial de professores de regiões onde os governos não conseguem cumprir o mínimo exigido por lei. Esse montante é parte de um total de R$ 1,297 milhões previstos para nove estados este ano. O segundo termo é para o repasse de recursos aqui para o campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em Serra Talhada. Você vai ver agora qual o valor dessa verba e como ficou o novo campus na reportagem que fizemos aqui. Neste mês de fevereiro, 350 alunos do ensino médio e técnico de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, a 415 quilômetros de Recife, vão começar o ano letivo de Casa Nova. A gente começa a ver outro mundo e a começar a se soltar mais. Marketing como administração e como aprender outras línguas para poder ir mais à frente. Um prédio com 5.600 metros quadrados, 12 salas de aula, laboratório, auditório, biblioteca e toda a infraestrutura necessária vai abrigar o campus do Instituto Federal do Sertão Pernambucano na cidade. Nós estávamos com as nossas atividades em prédios, escolas municipais, cedidas pelo governo do município. Isso daqui é um prêmio maravilhoso para a gente. A gente vai ficar mais à vontade e desenvolver nossas atividades com mais motivação. Agora, a direção do campus, que já oferece formação de técnicos em logística e refrigeração, se mobiliza para criar outros cursos. A gente pretende agora abrir novos cursos, já que a gente vai ter mais espaço. Existe o planejamento do campus, da gente abrir o alicerciador em física, que já citei, no meio do ano, e também algumas engenharias. O Ministério da Educação já investiu 11 milhões e 700 mil reais na construção deste novo prédio do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, aqui em Serra Talhada. E durante a cerimônia de inauguração, o presidente Michel Temer vai assinar o repasse de mais 2 milhões e 100 mil reais, que serão usados para finalizar a compra e a instalação de equipamentos aqui no campus. Esse investimento faz parte de um plano do MEC para a expansão, adequação e modernização das instalações dos institutos federais, com orçamento de 250 milhões de reais para este ano. O Brasil tem hoje 41 institutos e centros federais de ensino técnico e tecnológico, com 644 unidades em todo o país. No campus de Serra Talhada, a maior parte dos investimentos já chegou. Agora, a cidade, conhecida como capital do chachado, quer se tornar também um polo educacional e dar aos jovens da região a chance de estudar e trabalhar sem ter de deixar a terra natal. Historicamente, os nossos estudantes saíam daqui para os grandes centros para estudar. Agora não. Todo aluno de Serra Talhada vai ter a oportunidade de se formar aqui, a nível de ensino técnico, de graduação e futuramente a nível de pós-graduação com a gente. E o presidente Michel Temer participou neste domingo à homenagem às vítimas do Holocausto. Durante o evento, o Temer destacou que o momento é de tolerância e de unir e reunificar as pessoas. O encontro que lotou a sinagoga Etchain, na capital paulista, teve um motivo especial. O ato nacional em memória às vítimas do Holocausto, para não deixar que os anos apaguem a memória dos exterminados pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem a obrigação de lembrar. Mas por que lembrar? Não é só para o passado. É lembrar para que não aconteça nunca mais. Na cerimônia, cada uma das seis velas representou uma parcela dos seis milhões de judeus e outras vítimas do Holocausto. As velas foram acesas por autoridades, acompanhadas de um sobrevivente da tragédia e de um jovem, representando as novas gerações. O Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto foi instituído por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005. 27 de janeiro foi escolhido por ser o dia em que as tropas soviéticas libertaram o campo de concentração de Auschwitz na Polônia. O presidente Michel Temer destacou que relembrar a tragédia ajuda a preparar o futuro. É importantíssimo que nós tenhamos sempre essa ideia, que este ato possa percorrer todos os cantos e recantos do nosso país, quem sabe possa atingir o exterior, na medida em que este momento é o momento da revelação da tolerância, da temperança, daquilo que deve, na verdade, unir e reunificar as pessoas. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, ressaltou que a intolerância não ficou no passado, mas ainda é preciso combatê-la. Tem que ser combatido sem tréguas, com as armas da educação, da cultura, do diálogo e da justiça. E os crimes motivados pelo antissemitismo e pelo preconceito de qualquer natureza devem ser sempre exemplarmente punidos. O ato também teve testemunho de um sobrevivente da tragédia. Thomas Venetianer tinha sete anos quando foi para o campo de concentração com seus pais. Em 1948, a família veio para o Brasil para recomeçar a vida. O Brasil é um país maravilhoso, apesar das nossas dificuldades hoje, mas em termos de calor humano, não tem país no mundo que se iguale ao Brasil. O Brasil ajuda o Chile a combater um dos piores incêndios já registrados no país. Vamos conversar com a repórter Gabriela Noronha, lá no Palácio Planalto, que tem as informações para a gente. Olá, Gabriela. Oi, Leandro. Bom dia novamente. Olha, duas aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram neste domingo para ajudar no combate aos incêndios florestais no Chile. Elas levaram 28 militares em um sistema de combate a incêndios. O Chile decretou situação de emergência por causa de um dos piores incêndios da história do país sul-americano. Segundo as últimas atualizações, até sábado, 110 incêndios florestais ainda estavam ativos no país. As regiões que foram mais afetadas são as do centro e do sul do Chile. Em 2014, o Chile também solicitou a ajuda do Brasil para combater os incêndios. Leandro. Tá ok, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.